E aí eu queria perguntar para vocês, quais são os impactos da 4.0 se a gente considerar os profissionais da Química? E quando eu falo profissional da Química, quem está na indústria ou quem é professor, quais são os impactos para essa pessoa? Se a gente for pensar no professor, o impacto é grande. Por que o impacto é grande? Porque o professor é quem vai formar esse novo profissional, esse profissional do futuro. E será que o professor está preparado para formar esse profissional do futuro? Que habilidades esse profissional tem que ter? Quais características esse profissional tem que ter? E como vai ser esse futuro, que a gente não tem nem tantos detalhes em relação sobre isso, a gente tem apenas previsões. Então vejam que interessante, como que isso vai impactar. E para quem está, se a gente for pensar assim, para quem está na indústria, para quem está em um laboratório, por exemplo, o que vai impactar? Será que eu vou precisar de pessoas para pipetar, para preparar a solução, para fazer uma titulação? Ou será que tudo isso vai ser automatizado? Então são coisas para a gente pensar, o que vai refletir? Se eu tenho um robô hoje que faz um monte de coisas, será que um robô não pode, ou um sistema automatizado não pode fazer uma titulação? Essas coisas já existem, né? E aí a necessidade também de um profissional, de uma mão de obra profissional, vai começar a ficar também cada vez mais reduzida, é uma tendência. Tudo aquilo que vai exigir um trabalho totalmente manual, um trabalho varsal, uma mão de obra, eu consigo substituir, eu consigo otimizar o processo utilizando robôs, aí vem toda a questão da automação. Então vejam como isso pode gerar impactos, tá? Hoje, ouvindo a CBN, um jornalista descreveu empregos do Google nos Estados Unidos, onde os profissionais não tinham formação em faculdade, trabalham escolhendo conteúdos, ganhando até 100 mil dólares por ano. Isso que você colocou, Luiz, é uma verdade, tá? Hoje em dia, as pessoas, grandes empresas, elas não contratam mais por diploma, tá? Dentro da área da química, se a gente for pensar áreas que você precisa, por exemplo, um responsável técnico, um responsável técnico, obrigatoriamente, ele vai estar vinculado ao conselho. Isso é um fato, né? Você não consegue ser responsável técnico se você não estiver vinculado ao Conselho Regional de Química, ao CRQ. E aí, consequentemente, você, se você não tem diploma, você não vai ter um CRQ. Então, obrigatoriamente, você precisa ter um diploma. Mas, outras profissões que não têm vínculo direto com o Conselho, é uma grande tendência à não exigência de diplomas, tá? Principalmente essas grandes empresas aí, Facebook, Google, Apple, tá? Basicamente, isso não quer dizer que as pessoas não tenham competências, tá? Muito pelo contrário. Essas empresas, elas estão avaliando as competências. O quanto essa pessoa sabe, o quanto essa pessoa tem a agregar, esse é o ponto, tá? Elas não estão valorizando diploma. Porque, infelizmente, hoje nós temos uma riqueza de profissionais que, às vezes, têm diploma, mas que não são tão qualificados assim, tá? Então, esse acaba sendo um grande dilema. As empresas estão buscando pessoas que realmente tenham conhecimento, que realmente sejam capazes de desenvolver um trabalho. Agora, como que essa pessoa adquiriu esse conhecimento, pouco importa para a empresa. Se foi por meio de uma universidade, se foi estudando sozinho, isso pouco importa, tá? Então, é uma tendência. Muitas empresas, vocês podem procurar isso aí na mídia, vocês vão achar muita coisa sobre isso. Muitas empresas, inclusive aqui no Brasil, elas já não contratam mais por diploma, por análise de currículo, mas sim, realmente, verificando o quanto que essa pessoa sabe, né? Mas, como um grande inconveniente, os profissionais do futuro estavam ficando doentes. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí, né? Até de problemas mentais aí, tá? Que nós temos reflexo disso. Depressão, tem muita coisa que a gente vai discutir um pouquinho. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é essa questão, né? O que muda, o que impacta em relação ao profissional da química, né? A gente vai ter impactos, tanto para quem está atuando na indústria, e quanto para quem está atuando em sala de aula. E quem está atuando em sala de aula são os responsáveis por formar essas pessoas, né? Que vão estar aí no futuro, tá? O desafio é adaptar o homem à tecnologia. Parece que ainda não combina. Gera tensão e péssima qualidade de vida com grandes custos no sistema de saúde pública, tá? Um ponto, Luiz, que é uma tendência também para esse profissional do futuro, são habilidades, nós já vamos chegar lá, mas voltadas à emoção, né? Então, as pessoas que realmente vão se dar bem nesse mercado do futuro, não são as pessoas necessariamente que têm tanto conhecimento técnico assim, mas são pessoas que apresentam inteligência emocional, né? Que sabem lidar com as emoções. Isso que vai fazer uma grande diferença aí no futuro.